Música Música Quem é você, eu sei o que vai Eu vim na Bahia me apresentar Quem é você, eu sei o que vai Eu vim na Bahia me apresentar Quem é você, eu sei o que vai Eu vim na Bahia me apresentar Quem é você, eu sei o que vai Eu vim na Bahia me apresentar Quem é você, eu sei o que vai Eu vim na Bahia me apresentar 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 Música 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 Música